Boa, boa, vai! Vai pro céu, pro céu, pro céu! Finge que vai, finge que vai, finge que vai, finge que vai, finge que vai! Simbolet, simbolet, simbolet! Simbolet, simbolet, simbolet! Não, não vai simbolet, não vai simbolet! Não vai simbolet! Se for, é pra acreditar! Vai pela verdade, não! Aí! Tranquilo, tranquilo, boa! Aí, 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 aí! É isso aí mesmo! Tranquilo! Leva ele pro chão que ele não sabe nada! O pera dele marcando, porra! O pera dele de bobeira foi o Huck! Aí, aí, aí mesmo, chão! Aí, ajudou, ajudou, ajudou! Oh, horrível! Vai pro chão! Leva pro chão! Leva pro chão, vã, que ele levou de chão! Tranquilo! Posição, posição! Cilindro bonito! Ele não luta a chão, vã! Você viu, você viu, você viu! Você viu pra onde vai, já viu! Boa, né? As costas, as costas! Inventa as costas! Inventa, porra! As costas, as costas, bichão! Inventa! Vai, vai, vai! É, bichão! É uma puxão, caralho! Bota as guardas! Boa, boa! Repõe! Repõe! Olha o braço, olha o braço! Não, não, das costas, não! Das costas, não! Vai pra cá! É pra esse lado de cá, vã! Vai, exploda, bichão! Exploda daí, bichão! Exploda daí, bichão! O joelho é uma cambalhota, porra! O joelho é uma cambalhota, porra! O joelho é uma cambalhota! O joelho é uma cambalhota! Vai com o joelho de trás! Vai, bichão! Vai, bichão! Com o joelho! Abre aí! Canta aí, repõe! Cuidado! 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 Canta aí, bichão! Canta aí, bichão! Canta aí! Canta! Canta aí! Canta aí! Canta! Canta aí! Bichão! Canta! Canta aí! Canta aí, bichão! Vai, bichão! Com o joelho é uma cambalhota! Com o joelho! Você tá fazendo daninão, porra! Mano, eu só levo ele pro chão! Puxa pra guarda, bichão! Puxa pra guarda, puxa! Ae, puxa, puxa! Ó as costas, ó as costas! Segura, segura! Agora! Derruba ele pro chão, vai! Força mesmo! Puxa pra guarda, então! Ele não luta nada de chão, mano! Ele não deixou nenhum! Raspa! Ae! Não deixou nenhum! Baixa no braço! Baixa no braço! Baixa no braço! Baixa no braço, torra! Vai ficar olhando, campeão! Isso aí! Vai fazer ele bater! Vai bater, campeão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vira, vai, vai! Vira, vai, vai! Vai, vai! Ele quer ir pra guarda as costas! Ele quer ir pra guarda as costas! Senta! Senta! Vai guarda as costas! Puxa pra guarda! Ae, ae, ae! Perdida, perdida! Perdida, perdida, bichão! Puxa pra guarda! Puxa pra guarda, bichão! Puxa pra guarda, bichão! Agora! Inverta, inverta, bichão! Vai pra cima! Vai pra cima! Manda ele, porra! Vai dentro! Aí, acredita, porra! Aí, aí! Estabelece, estabelece, campeão! Estabelece, campeão! Segura, segura! Acredita, acredita, porra! Manda rasteira! Rasteira! Caralho, puta! Falta um minuto! Acaba com essa luta, banda, porra! Puxa pra guarda, bichão! Vai pra cima dele! Tem que fazer ele bater agora, bichão! Tem que fazer ele bater agora, bichão! Tem que fazer ele bater, bichão! Estabelece! Passa, vamos passar! Não deixa ele levantar, bichão! A luta dele é em pé, bichão! Sai daí, sai daí, sai daí! As costas, as costas, as costas, bichão! Aí, segura! Ultra, leva,xa! Puxa contra a guarda, bichão! Puxa contra a guarda, puxa contra a guarda! Ele é longe, ele é longe, ele é longe! Puxa contra a guarda, porra! Ele é longe, bora! Via aí, vinha! Tira, vinha! Ai! Vamos, vai Problema! Ai, resolve! Mata o leão, Baleção! Mata o leão, Baleção! Mata o leão, Baleção! Faz o braço! O braço! Aê! Finaliza, Baleção! Finaliza! Abaça, Abaça! Abaça, Abaça! Aê! Aê! Porra! Aê! 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 Abaça, Abaça! Baleção! Baleção! Aê!